É um vale de graça, é o que nós temos aqui realmente. É o Santuário de Aparecida, é o Santuário, a Terra de Frei Galvão, somos nós aqui a Canção Nova. Então, você de qualquer lugar do Brasil, não deixe de vir visitar esse Vale da Fé. É um circuito turístico religioso aqui do Vale do Paraíba. É, na verdade, um circuito da fé. Da fé. Venha fazer uma peregrinação, tenho certeza que vai ser muito especial para você e para a sua família. E o povo lá está bem feliz, já aguardando para poder a celebração da Santa Missa iniciar. Mas a previsão da agenda do Papa, padre, logo após a Santa Missa, como eu falei, ele vai até a café.